Olá, este é o nosso mapa de reflexologia podal. Eu sou o professor Roberto Rodrigues. Conta pra mim, dá uma olhadinha aqui nos números, qual desses números do seu pé que tá doendo? Conta pra mim que eu vou te responder, tá ok? E aproveitando, semana da reflexologia podal, evento 100% online, 100% gratuito. É só você escrever na descrição desse vídeo ou em algum lugar dessa tela vai ter aí o local, o link pra você se inscrever.